Fui lá no Parque Ateneu conferir essa história. Esse rapaz aqui, o Diego, de 20 anos, está desaparecido. A família pede ajuda para que se encontre o rapaz. Ele desapareceu na madrugada do dia 19 para o dia 20 do mês passado, lá na região do Parque Ateneu. É investigação da Polícia Civil na tela do Cidade. Esta mãe procura pelo filho. Diego Ferreira da Silva, 20 anos. Diego tinha problemas com drogas, mas a família conta que ele não era de arrumar confusão. Usava, né? E eu juntava na praça assim, mas para ficar lá com os meninos. Bebia, às vezes. Mas era um menino tranquilo. Aqui em casa ele nunca foi, assim... Era bom comigo, uma pessoa de bom coração, que nunca fez mal para ninguém. Naquele sábado, dia 19 de agosto, noite, por volta de 10 horas, o Diego saiu lá da casa dele, aqui no Parque Ateneu, em Goiânia. Ele veio para essa praça. Essa praça aqui, que fica ali em cima, passa a Avenida Parque Ateneu, é numa das regiões principais aqui do setor. Do lado de lá tem o ginásio de esportes, e aqui, nessa área asfaltada, funciona uma feira dia de domingo. É uma área de grande circulação de pessoas aqui no Parque Ateneu, que o Diego, inclusive, frequentava com a turma de amigos deles. Eles ficavam ali na distribuidora, compravam bebidas, já se sabe que fazem uso de entorpecentes, maconha, cocaína, enfim, uma turma de jovens. O Diego, com 20 anos. Naquele sábado, ele esteve aqui. Ficou com os amigos nessa região da praça, porque testemunhas, pessoas da família dele, quando saíam do trabalho, em jantinha, restaurante, eles o viram por aqui. Era 11h30 da noite, o Diego estava nesta região, perto dos amigos. Depois, uma outra pessoa da família, ali, mais ou menos, meia-noite, sábado para domingo, também viu o Diego por aqui. E aqui ele continuou, durante a madrugada. Distribuidora aberta, o movimento ali dos amigos. Ele estava de boné, na cabeça, e também de bicicleta. Ele veio para cá, na bike. Por volta de duas horas da manhã, segundo um depoimento de uma testemunha, um amigo, alguém da turma dele, que estava com o pessoal por aqui, era por volta de duas da madrugada, quando o Diego teria deixado com esse rapaz o boné e também a bicicleta. E saído a pé, falando que ia em um lugar rapidamente, e logo, logo, estava de volta. Foi a última vez que alguém, a última vez que uma testemunha viu o Diego. Eu penso que alguém deve ter feito mal, assim, pegado ele e feito alguma maldade, porque como ele não era de deixar de dar notícia para a gente, né, desaparecer, assim, não vir para casa, e, assim, ele já chegava doido para tomar banho, quando ele saía para a rua, já chegava de redireto para o banheiro. E sair com a roupa do corpo, não voltar mais, ele não fazia isso. O caso está sendo investigado pela delegacia que procura pessoas desaparecidas. Esse que até agora, assim, não pode falar nada, né, que está sobre investigação, ainda está chamando pessoas para ir lá para pegar depoimento, mas que ainda não tem nada concluído ainda. A família está muito abalada. O celular do Diego não atende. As mensagens não chegam. Ninguém sabe nada sobre o paradeiro do rapaz. Todo mundo desesperado, porque ele não era de fazer isso, né. A gente queria uma resposta para isso, porque hoje já está com 17 dias, né, que ele desapareceu, e a gente nunca conseguiu nem uma... achar nada, nenhum vestígio. O grupo de investigação de desaparecidos da Polícia Civil disse que instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento deste rapaz, o Diego, de 20 anos. A polícia já realizou diversas diligências e as investigações ainda estão em andamento. Há qualquer novidade, nós vamos trazer a informação aqui na tela do Cidade Alerta. Fim da Polícia Civil